Glória a Deus, você pode se assentar? Apesar que eu gostaria que você fosse solidário comigo e ficasse em pé... Não, pode sentar. Gente, eu gosto sempre de começar com duas perguntas. Então vamos lá, primeira, você está feliz com Jesus? Segunda, Jesus está feliz com você? Sim! De vez em quando eu ouço um pensar em voz alta, tem esse outro lado, eu digo tem esse outro lado. Bom, que alegria estar aqui com vocês hoje, poder servi-los do pão sagrado, da mesa do Senhor. E eu recebi a comissão de falar de um aspecto do que Jesus exerceu ao iniciar seu ministério. Sua liderança e daquilo que ele espera de nós, que diz respeito ao jejum. Só achei estranho me pedirem para falar isso depois do almoço. Aí fica muito fácil. Mas antes de falar isso, eu gostaria de fazer um encorajamento, tanto a você que está aqui presente, como a vocês que estão nos acompanhando pela internet. Eu vou tentar ser o mais breve possível aqui. Mas nos últimos anos, nosso Ministério de Ensino ao Corpo de Cristo, que é o Orvalho.com, tem crescido bastante em todas as suas áreas de atuação. E a gente sempre trabalhou com a estrutura física e de pessoal muito enxuta. Às vezes as pessoas, principalmente pastores, amigos, que iam conhecer nossa estrutura em Curitiba, diziam, só isso? Ele dizia, só isso. Ele dizia, vocês fazem todo esse barulho com só isso, só isso. Mas, ultimamente, a gente começou a viver a realidade do que diz Segundo Reis, capítulo 6. Aqueles filhos dos profetas pressionando eles, eu, o lugar está pequeno demais, está apertado, temos que ampliar. E Deus nos abriu uma porta para que a gente vá para uma nova estrutura, que vai atender não só as demandas do presente, mas dos próximos anos. E a gente esbarrou naquele desafio enorme de lidar com o orçamento de reformas e adequações. E eu lembro que, enquanto orava por isso, depois de alguns meses, só dizendo, senhor, aguardando orientação e recursos do alto, um dia o Espírito Santo falou para mim a respeito do que eu deveria fazer nesse ano de 2022. Ele diz, enquanto você estiver rodando o Brasil, e a gente tem feito eventos, literalmente, em todos os estados, ele me disse, encoraje aqueles que vêm sendo abençoados pelo seu ministério, numa base regular, recorrente. Se é a primeira vez que você vai me ouvir pregar, ou que está em contato com o nosso ministério, não é para você que eu estou falando. Mas se você, numa base regular, de alguma forma, tem sido instruído, alimentado, encorajado, animado a prosseguir na fé e no ministério, então, talvez você possa ser parte de um grupo, para quem eu resolvi pedir ajuda. Nós tivemos a seguinte direção de Deus, eu lembro que o senhor falou comigo, não pense no tamanho do orçamento, divida ele em muitas pequenas cotas, encoraje pessoas que vêm sendo abençoadas pelo ministério, abraçarem essas cotas. E, das vezes que eu tenho estado, seja aqui na igreja, ou nos eventos, diz as cotas, nunca pedi nada para ninguém, até hoje. E hoje estou pedindo não só para o presencial, para você que está no online também. Se você quiser nos ajudar nessa empreitada, assumindo uma cota, e está dentro desse grupo que vem sendo abençoado, o que é que eu gostaria de pedir para você? 10 reais por mês durante um ano, 120 reais parcelado em 12 de 10. Você não precisa tirar a energia da sua igreja onde você oferta. Eu sugeriria que você comece um lanche a menos por mês, eu te ajudo a emagrecer, e você me ajuda a pregar o evangelho. Então, se você realmente tiver, não só à disposição, mas tiver condições, nós temos, tanto para o pessoal que está aqui no presencial, como para o online, um pedido de ajuda. Para quem nos ajuda com essa uma cota de 120 reais em 12 de 10, nós estamos dando de presente uma edição de luxo, capa dura do meu novo livro, Graça Transformadora, que eu tenho chamado de A Obra da Minha Vida. E, se você fizer isso aqui, pode parcelar no cartão. Você que está nos acompanhando aí, pode entrar no nosso site, o avalho.com, na loja, e adquirir a edição capa dura. Lá vai parecer que você está comprando o livro, mas, na verdade, você está nos ajudando. Se você quiser só o livro, você compra a versão brochura bem mais barata, não é negócio pagar esse valor. Mas, se você quiser semear e nos ajudar, fica aqui o meu pedido de ajuda para vocês no online, para vocês no presencial. Nós vamos disponibilizar isso no final. Se você achar que tem liberdade para isso, fala para o vizinho ao seu lado. Deixa Deus te usar a vaso. Quem sabe Ele te dá o de presente. Abra a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, e eu quero que você leia comigo do versículo 33 até o 38. Lucas 5, de 33 a 38. O Terço Sagrado diz, então eles disseram a Jesus, os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado. Então, naqueles dias, eles vão jejuar. Se você puder, repita comigo, eles vão jejuar. 36. Também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e, além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente ou é melhor. Meu Deus, declaramos mais uma vez nossa confiança e dependência na ação do teu Espírito, o Espírito da verdade. Pedimos que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, que o Senhor nos permita ter mais do que simplesmente um momento de arrazoar no nível intelectual, que a tua palavra resplandeça, que ela fale e cale nos nossos corações, que ela cumpra, como o Senhor falou por boca de Isaías, o propósito pelo qual tem sido enviada. E nós oramos que, mais do que informação, haja uma liberação, uma provocação dos céus nas nossas vidas. E te pedimos que haja também, da parte de cada um de nós, a capacidade de ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o Senhor Jesus é abordado por um grupo que evidentemente não está fazendo um elogio. Quando eles dizem, os discípulos de João, aqui estão se referindo a João Batista, frequentemente jejuam o dos fariseus também. Dos fariseus, nós sabemos que era hábito deles. Jesus menciona a oração de um fariseu em Lucas 18, que ele jejuava duas vezes por semana. A tradição diz que eles faziam isso às segundas e quintas-feiras. O fato dos discípulos de João serem mencionados primeiro, faz com que alguns questionem se eles não jejuavam ainda mais. Até porque se você pensar em tempos em termos de presença do tempo que cada um deles tinha, os fariseus estavam lá há bem mais tempo que os discípulos de João, que era um movimento recente. Mas o fato é que tanto um grupo como outro jejuava com frequência. Mas eles dizem para Jesus, mas os seus discípulos comem e bebem. Então, certamente, isso não era um elogio, era um ataque. É a mesma coisa que alguém se dirigir a um pai e uma mãe e dizer, olha, os filhos de fulano são a bênção, os disciclano são comportadinho, os dibeltranos são bem educados. Mas os seus... Obviamente, aquilo é um ataque não só ao comportamento dos filhos, mas uma insinuação de que os pais estão falhando no processo. Naquela cultura, criticar o comportamento de um discípulo ao seu mestre era criticar o próprio mestre. Era uma forma de dizer, você está falhando nisso. E quando eles tocam no assunto dessa forma, o Senhor Jesus responde algumas coisas que, ao meu entender, são muito importantes. E se houver um tema que eu possa dar essa mensagem, eu classificaria como a importância do jejum. Porque, na minha opinião, o Senhor não discute apenas o quê? O assunto do jejum. Ele também aborda questões como quando eles iriam jejuar. E eu acredito que, nas entrelinhas, ele responde até mesmo o porquê eles fariam isso. De alguma forma, o texto começa com um relato que envolve o passado, uma prática que vem do Antigo Testamento, do jejum, mas que também transita por aquele momento atual, presente na ocasião, mas que vai tratar e abordar o assunto em questões de futuro. Eu acho que aqui nós temos uma visão bem abrangente a respeito do jejum, que, penso eu, é um assunto que precisa ser melhor entendido. Eu creio que Deus quer resgatar a cultura do jejum. Eu tinha 15 anos de idade, eu nasci, cresci num lar cristão, e, para não dizer que eu não sabia, que meu pai, principalmente, que era pastor, jejuava, existia um dia de jejum anual, da denominação, que todo mundo se unia no dia de oração e jejum por avivamento. Então, pelo menos aquela uma vez por ano, eu sabia. Mas eu nunca soube que meu pai praticava outros tipos de jejum, porque ele era parte de uma geração que acreditava que tinha que ter um código de sigilo absoluto sobre o jejum, porque se contasse para alguém que jejuou, perdia a benção. E era a forma como eles entendiam o ensino de Jesus em Mateus 6, no Sermão do Monte. Mas, eu lembro que eu comecei a jejuar, porque outras pessoas me estimularam. Meu primeiro jejum aos 15 anos de idade, eu jejuei só o almoço, ainda tomei o refrigerante com medo de desmaiar. Ou seja, não foi assim aquele jejum raiz. Mas eu e os meus amigos, todos tinham sido batizados no Espírito Santo, só tinham da patota que ainda não, e estava muito desanimado, porque parece que Deus amava todo mundo, menos ele, e ele estava assim por um fio de desanimar, de desviar, e alguém sugeriu, vamos jejuar hoje por fulano, para Deus pegá-lo de jeito, nós estávamos numa conferência de avivamento, para ele ser batizado do Espírito Santo, vai ter uma vigília à noite, para ministrar isso, e ele já estava cansado de receber orações, já não queria nem buscar mais isso, e alguém falou, vamos jejuar, eu lembro que ele falou, mas nós já tomamos café da manhã, mas não tem hora para começar a jejum, o outro não tem não, e a gente via que ninguém sabia nada. Não, vamos pular o almoço, aí o outro diz, mas não morre, claro que não morre, uma refeição só, outro diz, mas não desmaia, aí já não sei, aí foi que um deu a sugestão, vamos tomar pelo menos o refrigerante, e nós tomamos bastante refrigerante, para ter muita glicose, mas nós pulamos, e naquele horário do almoço, não apenas não comemos, gente, um adolescente jejuar uma refeição, é mais ou menos um adulto jejuar um dia, vocês sabem disso, porque o adolescente tem três estômagos, além do normal, tem um em cada perna, eu não sei para onde vai tanta comida, mas eu lembro que nós ficamos orando, intercedendo por ele, depois daquele momento, alguém soube que a gente pulou só o almoço, e que ainda tínhamos tomado refrigerante, esculhambou com a gente, eu lembro os caras dizendo, jejum de verdade, não põe nem bala açucarada na boca, uma pouca vergonha, e eu fiquei mal, falei, meu Deus, desculpa aí, não tinha o manual, não sabia como fazer, a intenção era boa, já estava até arrependido, mas quando nosso amigo foi batizado do Espírito Santo à noite, ninguém conseguia convencer a gente que aquele posicionamento, não tinha contribuído para o processo, principalmente porque ele era um buscador crônico do batismo no Espírito Santo, e aquilo começou a me gerar interesse, e aí eu comecei a descobrir que tinha gente que pulava o café e o almoço, e eu sempre perguntava, não morre não, não morre não, desmaia, olha, isso aí depende, e aí eu fui sendo estimulado, eu lembro da primeira vez que eu fiz 24 horas de jejum, e eu dizia, glória a Deus, não morri, mas eu descobri outro que jejuou dois dias, e eu animado pela experiência de outro, empolgado, quis fazer, e depois descobri um que fazia três, e depois descobri um que fazia quatro, e assim eu fui crescendo na prática do jejum, meu pai uma vez soube, porque já que ele não falava, eu também não falava, que eu estava fazendo jejum os maiores, e ele muito preocupado com a minha saúde, veio falar comigo, e disse, de onde é que você tirou essa empolgação? Tipo, não fui eu que disse, nem isso, falei, o senhor não fala nada, mas pelo menos eu tenho gente que fala e me anima, ele falou, mas não é para ficar falando, eu falei, quem te disse que não é para ficar falando? Eu falei, o senhor é um doutor de bíblia que eu respeito, mas pensa comigo pai, como é que nós sabemos que Jesus jejuou? Ele estava sozinho, ele olhou para mim e falou, é mesmo, falei, ele contou, o problema não é contar, é fazer tocar trombeta, eu falei, antes do capítulo 6 começar dizendo que a gente não tem que fazer as coisas só para ser visto pelos homens, no 5,16 Jesus diz, fazei brilhar, brilhe a vossa luz diante dos homens, a bíblia fala de boas obras no sentido de esmolas, não ser praticada só para ser visto, mas fala que a viúva que ia ser ajudada era aquela que tinha testemunho de boas obras, então eles tinham que saber quem fazia, ou seja, a questão tem muito mais a ver com a motivação do que com a notícia, por que eu estou dizendo isso? Essa cultura de sigilo foi nos roubando de algo que toda a liderança precisa promover, que se chama exemplo, toda a liderança é baseada em exemplo, e se eu e você como líderes não cultivamos a cultura do jejum, nós não podemos esperar que nossos discípulos façam, mas quando fazemos, nós nos tornamos inspiração para os outros, minha filha terminou o ano passado fazendo um jejum de 20 dias na água, meu filho começou os primeiros 7 dias desse ano em jejum, e eu lembro quando ele me disse que ia terminar no sétimo dia, eu falei, sério, agora que vai ficar bom, falou, pai, Deus mandou fazer só 7, falei, tá bom, na sua idade eu não passava de 7, minha esposa no mês de março fez um de 10, no início desse ano eu terminei minha terceira experiência de um jejum de 40 dias, aliás, escrevi um livro inteiro sobre jejum em jejum, foi uma experiência muito legal, e vou deixar o Douglas divulgar isso depois, porque na loja do Dias Ascop, vai ter nesse mês de junho, assim que sair, o livro A Cultura do Jejum o que eu quero chamar a sua atenção eu tenho visto um ataque tão ferrenho ao jejum mais do que as outras disciplinas espirituais nós temos um discurso de um grupo do que eu chamo dos pregadores pós-modernos da graça que estão atacando as disciplinas espirituais como se fosse religiosidade apesar de em dois mil anos de história da igreja você perceber que a vida que eles se destacaram que marcaram sua geração que escreveram história tinham todos em comum a prática das disciplinas isso vem sendo atuacado como se fosse religiosidade porque de alguma forma o top hoje é ser carnal e nós não podemos assistir isso gente de forma passiva nós precisamos entender antes de mais nada a doutrina bíblica e eu não quero falar só sobre experiência mas de vez em quando eu vejo gente me questionando se o jejum é para hoje porque muitos acreditam que isso é uma prática do antigo testamento como se tudo o que tivesse no antigo testamento tivesse ficado lá outro dia eu falei para você não ora ele falou ora eu falei no antigo testamento eles também oravam a gente não dá esmola sim no antigo testamento eles também davam a minha vontade era perguntar você respira eles também respiravam porque sabe de alguma forma nós estamos equivocados no que diz respeito aquela lei de Moisés que tinha prazo e validade com aquilo que diz respeito a nossa devoção para com Deus então a pergunta a ser feita em primeiro lugar é o jejum é para hoje é para os crentes da nova aliança do novo testamento um dia uma pessoa falou para mim o jejum é uma prática do antigo testamento eu falei o curioso é quando perguntaram para Jesus porque os discípulos dele não jejuavam ele disse quando eles iriam jejuar ele disse quando o noivo for tirado e é evidente que ele falava de si ou seja ele estava dizendo que a partir do momento não só a ausência entre a morte e ressurreição mas ele falava principalmente do momento onde fosse elevado aos céus até o tempo do seu retorno o tempo da sua ausência seria o tempo onde os seus discípulos iriam jejuar outro dia um falou para mim Jesus vem ensinar os judeus eu falei não me faça violência hermenêutica o tempo todo ele dizia ao judeu da antiga aliança ouviste o que foi dito aos antigos citava a lei de Moisés mas ele dizia eu porém vos digo e obviamente ele estava ensinando algo diferente de simplesmente guardar a lei de Moisés e diz façam discípulos das nações em outras palavras gentios não judeus ensine eles a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado que incluiu o jejum em Mateus 6,16 Jesus não disse se jejuar ele diz quando jejuar aí outro dia alguém me falou não mas é que muita gente está jejuando como uma prática meritória eu falei e daí porque alguém fez a coisa certa do jeito errado você vai deixar de fazer a coisa certa do jeito certo Jesus disse não jejuem como os hipócritas ele falou tem gente fazendo errado não emite o comportamento errado mas vocês vão fazer a coisa certa do jeito certo eu não tenho um pingo de dúvida de que o jejum é para o nosso tempo outro dia alguém falou assim para mim mas e o silêncio das epístolas não há nenhuma ordenança nenhum imperativo no novo testamento especial nas epístolas sobre o jejum falei na verdade não tem imperativo sobre o jejum na bíblia inteira o único jejum obrigatório no antigo testamento era o do dia da expiação Yom Kippur e a expressão usada era afligir a alma lá na frente no livro de Jeremias depois no livro de Atos é chamado de o dia do jejum então nós sabemos que isso é o que eles faziam e Deus estabeleceu como um mandamento e disse quem não afligir a alma será exterminado do povo se fosse só um sentimento afligir a alma não dava para julgar a pessoa por aquilo eles praticavam o jejum era o único jejum obrigatório mas quando você chega no novo testamento eu concordo com você que você não vai necessariamente encontrar um imperativo mas se Jesus diz quando o jejuar em vez de si é óbvio que ele esperava isso de mim e de você e se nós vivemos de acordo com a cultura bíblica do próprio novo testamento para agradar nosso senhor mesmo que ele não tenha dado uma ordem só o fato de revelar uma expectativa já deveria ter para mim e para você o peso de uma ordenança mas o ponto não é esse quando alguém me perguntou e o silêncio das epístolas eu falei engraçado você tocar no assunto eu falei você prega o evangelho e disse para o seu povo que tem que pregar o evangelho qual o seu argumento Jesus pregou mandou seus discípulos fazer seus discípulos fizeram você fala que tem que orar pelos enfermos seu argumento Jesus fez curou os enfermos mandou os discípulos fazer os discípulos obedeceram mas quando Jesus jejuou mandou jejuar e os discípulos obedeceram não serve eu falei para ele se você discordar do meu ponto de vista da minha forma de interpretar nós podemos dizer que é algo subjetivo cada um pensa de uma forma eu falei mas quando você discorda da sua forma de interpretar isso para mim se chama desonestidade então se o jejum não cabe joga fora a pregação do evangelho e a cura se a cura e a pregação do evangelho cabe bota o jejum junto porque é o mesmo argumento aí ele falou assim não, mas e o silêncio das epístolas eu falei desde quando eu e você precisamos que os apóstolos revalidem alguma ordem do senhor para ela estar de pé o que nós temos é a ordem inversa tudo o que os apóstolos disseram depois foi ordenado pelo senhor não eram eles que tinham que revalidar a ordem do senhor eles transmitiram outros mandamentos que o senhor lhes deu mesmo o Paulo que não andou com o grupo dos dois dizia eu vos entreguei o que eu também recebi do senhor o livro de hebreus diz que a salvação nos foi inicialmente anunciada por nosso senhor e continuada pelos apóstolos eles não vieram trazer um evangelho diferente embora havia aspectos dele que foram comunicados depois olhei para aquele camarada que era de um grupo carismático pentecostal falei você creia não falar em línguas e prega isso não estou criticando porque eu também eu falei mas onde há nas epístolas um imperativo para falar em línguas Paulo fala que quem fala em línguas edifica-se assim mesmo que ele era grato a Deus por isso mas em nenhum momento ele mandou mas porque Jesus diz esses sinais seguirão aos que creem para você a palavra de Jesus é suficiente mesmo que não haja uma revalidação no novo testamento eu falei você prega o dízimo e eu não tenho nada contra ele porque o livro de hebreus nos mostra que quando Abraão se curva adiante de Melquisedeque nós temos uma figura a Bíblia diz que Levi ainda estava nos lombos de Abraão e naquele momento era Levi entregando os dízimos aquele que prefigura Cristo se isso não é a figura dos dízimos passando da velha para a nova aliança me explique o que é falei mas onde é que tem o imperativo eu acho que Jesus falou mais claro sobre o dízimo quando a única vez que ele elogia os fariseus em todo o relato dos evangelhos é no momento do dízimo quando ele fala de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus mas você não acredita que isso precisa de um respaldo das epístolas para justificar aquilo que Jesus disse mas quando o assunto é jejum a regra muda o que nós temos no novo testamento é a declaração de que os discípulos jejuavam e não apenas como uma prática dos judeus Paulo quando se converte passa três dias e três noites sem comer nem beber trancado num quarto orando aí outro dia alguém falou não mas é que ele tinha a cultura do judeu ok Atos capítulo 13 é a primeira igreja de gentios formado por boa parte da liderança com gentios convertidos e não só judeus a Bíblia diz que eles estavam jejuando e ministrando ao Senhor quando o Espírito Santo falou com eles quando eles plantavam igrejas entre os gentios a Bíblia diz que eles estabeleciam presbíteros com jejum o jejum está lá na prática da igreja dos gentios mas aí Paulo diz assim serem meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus jejuou Paulo jejuou nos mandou imitá-lo como ele imita Cristo mas nós inventamos tem uma cláusula menos o jejum de onde é que nós tiramos essa lógica a verdade é que não existe absolutamente nada no Novo Testamento que sugira o não jejuar o que nós temos é o contrário é uma clareza a respeito do assunto de que ele deve ser praticado agora o que honestamente Jesus não foi claro e ninguém pode cobrar um do outro porque sempre tem um fariseu querendo dar pitaco no jejum do outro ele não determinou qual seria a periodicidade de quanto em quanto tempo você tem que jejuar ele não determinou qual seria a duração do seu jejum na Bíblia você tem jejuns que duraram uma parte do dia um dia inteiro você tem lá três dias sete dias quatorze vinte e um quarenta agora em nenhum lugar existe uma exigência a respeito da maneira de fazer seja a periodicidade seja a duração ou o tipo nós temos pelo menos três tipos de jejum no meu livro eu comunico um quarto para alguns esse quarto é uma das formas de praticar os três eu destaquei ele só perfeito de estudo como uma quarta o primeiro é quase que um consenso há muito tempo se fala e se usa a mesma nomenclatura é o jejum total absoluto Paulo em atos 9 durante três dias não comeu e não bebeu jejum total esse foi o jejum que Esther convocou esse foi o jejum que o rei dos ninivitas convocou depois da pregação de Jonas e normalmente na Bíblia você não acha um período desse tipo de jejum maior de três dias esse jejum como diz a moçada é o mais hard é o mais punk de todos é tenso porque você não lida só com a questão de além da fome a sede mas a água ajuda muito no processo de desintoxicação que aliviaria o sofrimento dos primeiros dias do jejum e sem água o processo fica mais pesado é um jejum sofrido eu honestamente nunca fiz esse mais do que um dia a Bíblia também fala do jejum que nós classificamos como normal o que é o normal a Bíblia diz em Lucas 4.2 que Jesus durante 40 dias não comeu e que no final dele teve fome não diz que ele não bebeu e nem que ele não teve sede aliás deixa eu explicar a respeito de um jejum prolongado o que é essa fome que Jesus teve fome ali não é a vontade de comer que eu e você temos quando atrasamos ou pulamos uma refeição não é aquela sensação da baixa de glicose que muda alguma coisa aí dentro da estrutura do seu corpo quando você não come principalmente o carboidrato a fonte de glicose seu corpo vai buscar energia no glicogênio armazenado nos músculos ou no fígado quando ele acaba ele entra em cetose cetose é quando ele vai buscar energia na reserva de gordura então se algum de vocês fez a dieta cetogênica você sabe que você tem energia e quem está no jejum prolongado tem a mesma energia outro dia um falou pastor não pode ser a mesma eu estou comendo eu falei mal o que você está comendo não te dá energia sua energia na cetogênica vem de lá e é a mesma energia que você tem para o jejum então porque eu vou estimular alguns de vocês a jejuarem mais eu quero te dizer que um jejum prolongado você troca o alimento externo por um alimento interno ele assusta mas não é tão complexo quanto parece depois eu falo mais sobre isso a bíblia não limita apenas o jejum total e o normal a bíblia também fala a respeito de um jejum parcial Daniel durante três semanas inteiras a bíblia diz que ele não comeu carne não comeu manjar desejável e não bebeu vinho isso sugere que talvez ele tenha ficado em algo parecido com aquela dieta do capítulo 1 água e legumes muitas vezes é uma excelente forma de praticar o jejum prolongado João Batista se alimentava de mel silvestre e de gafanhotos ele tinha uma dieta restrita mas a bíblia fala de Moisés 40 dias e 40 noites no cume do monte sem comer nem beber isso é humanamente impossível com cinco dias sem água seu corpo pode entrar em colapso e falência então nós chamamos isso de um jejum sobrenatural ele emergiu mergulhou na nuvem e desfrutou de recursos sobrenaturais eu não sei quantos de vocês já leram a história do irmão Jung o homem do céu alguém aqui já leu ele conta no livro dele eu já tive com ele algumas vezes e tive a curiosidade de fazer perguntas mas ele numa ocasião fez 74 dias de jejum numa prisão sem comer nem beber é impossível desnecessário te dizer que centenas de presos que assistiam o processo se converteram enquanto aquilo acontecia porque é humanamente impossível então a gente classifica como sobrenatural para alguns eles acreditam que o sobrenatural é apenas uma das formas de você praticar esses outros colocam numa classificação à parte mas isso é o que a bíblia não define o que te dá liberdade ou escolher como quando de que forma você jejua ou então obedecer a liderança do Espírito Santo a bíblia diz que Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo e jejuou então eu digo para as pessoas é importante seguir a liderança do Espírito Santo outro dia um me falou não o Espírito Santo guiou ele para o deserto para ser tentado não para jejuar eu falei ah você acredita que ele era liderado pelo Espírito Santo por uma coisa mas não para outra presume-se que a mesma liderança está guiando ele naquilo que faz e eu e você precisamos entender que há momentos onde o Espírito Santo vai nos dirigir mas o que eu gostaria que você pensasse comigo não é só se o novo testamento fala sobre jejum é por que o jejum aparece obrigado por que o jejum aparece e por que ele é necessário eu aprendi aos 15 anos de idade que o jejum não muda Deus ele muda você Deus não deve nada para ninguém porque a pessoa jejuou Davi ficou sete dias prostrado com a cara no chão orando para que o filho que foi gerado da relação pecaminosa com Batseba não morresse mas não adiantou Deus havia anunciado uma palavra de juízo imagina Deus olhando para Davi dizendo vai morrer vai morrer vai morrer e morreu é como se Deus estivesse dizendo para Davi eu não te devo nada porque você está jejuando e o jejum não é uma moeda de coerção nem de troca e nem de coerção para com Deus agora para não dizer que o jejum Davi não valeu nada particularmente eu creio que o arrependimento expresso no salmo 51 se deve em parte aquele tempo de jejum então nós precisamos entender que o jejum não muda Deus mas ele nos muda e é interessante que Jesus ele menciona logo depois de falar do jejum não apenas aqui no texto de Lucas mas isso acontece nos três evangelhos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas se você estiver anotando Mateus 9 de 14 a 17 Marcos 2 de 18 a 22 assim como aqui em Lucas ele fala da questão da roupa e do remendo e ele fala da questão do outro ou seja pela hermenêutica as regras de interpretação bíblica não dá para pegar essa parábola ou essas duas alegorias e simplesmente desconectá-las do contexto onde elas foram proferidas que tem a ver com o jejum então eu gostaria de chamar sua atenção um pouquinho porque eu acredito que aqui nós podemos entender um pouco do porquê quando Jesus diz ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha pois se o fizer rasgará a roupa nova e além disso o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha ele não está dizendo que ninguém faz no sentido de impossibilidade ele está falando de bom senso então é importante que você lembre muitas vezes a gente tem a mania de olhar para o guarda-roupa e murmurar tenho nada para vestir hoje é importante lembre-se que nem Salomão em toda a sua glória teve um guarda-roupa como o seu eles não tinham indústria teixo facilidade de tecido roupa hoje é um artigo quase descartável especialmente se você não faz questão não se preocupa com grifes mas naquela época não era a realidade das pessoas quando Jesus manda os discípulos pregarem não levar uma segunda túnica ele estava mandando viajar com a roupa do corpo quando aqueles gibionitas chegam para Josué e tentam convencê-lo a aplicar o golpe de que vieram de longe e diz essas roupas eram novas quando saímos e depois de uma viagem longa e demorada a véia chegava comprometida eles não tinham loja de conveniência não tinha hotel no meio do caminho dormia no chão no relento tomava banho de rio ou tinha que esperar a roupa secar ou secava no corpo a durabilidade delas não era lá essas coisas muito menos o estado então era comum que uma pessoa sequer tivesse um guarda-roupa e quando a roupa tivesse assim que não dava mais para usar ela trocava por uma outra nesse contexto Jesus está dizendo imagina o cara está com a roupa dele velha rota rasgada alguém oferece uma muda de roupa nova o que o bom senso e não precisa nem de muita inteligência sugere você descarta você descarta a velha e pega a nova agora Jesus diz ninguém numa situação dessa não precisa de tanto pano só está faltando uns buracos aqui então me deixa recortar só o que eu preciso para eu remendar essa aqui qual a figura que Jesus está usando roupa na bíblia fala da condição do homem diante de Deus de Gênesis Apocalipse e ele está dizendo que o novo a nova condição que Deus propõe não pode ser adaptada numa velha estrutura de vida você não tem o direito de selecionar uma parte do novo e adaptar o velho ele está dizendo você quer viver mudança descarta o velho inteiro pega o novo por inteiro eu creio que era disso que Paulo falava quando ele disse para se despir do velho homem e revestir ou seja vestir de novo do novo homem é uma mudança de roupa não é adaptação depois quando ele entra com a parábola do odre não é diferente ele fala do vinho novo novo e de novo o novo de Deus não pode ser adaptado numa estrutura velha ele disse se colocar vinho novo em odre velho vai dar ruim o odre se você não sabe era uma bolsa de couro uma espécie de cantil uma vez na Bíblia você vai encontrar uma referência do odre contendo água uma vez na Bíblia uma referência do odre contendo leite todas as outras são ligadas ao vinho por quê? quando se pegava o vinho novo que era o suco da uva ainda não fermentado e colocava dentro do odre e lacrava aquela bolsa ao limitar a exposição uma quantidade específica de oxigênio você conseguia controlar o processo de fermentação então é por isso que normalmente ele estava associado ao odre água e leite poderia ser guardado em outros recipientes e não teria tanta diferença mas o vinho para fermentar precisava disso agora Jesus disse se colocar o vinho novo num odre velho a hora que começar a fermentar e pegar pressão na bolsa ele arrebenta o que é que Jesus está dizendo o novo de Deus não pode ser adaptado numa estrutura velha de vida e quando você vê Paulo falando sobre despido o velho homem revestido o novo a ênfase de todo aquele contexto no capítulo 4 antes e depois é comportamento não andeis como andam os gentios depois ele vai dizer aquele que antes mentia não minta mais fala a verdade o que antes roubava não roube mais mudança de conduta e comportamento e eu e você precisamos entender que na santificação isso é um elemento necessário é por isso que Romanos 12 nos apresenta uma necessidade de transformação e nela a Bíblia diz que nós temos que oferecer o corpo como um sacrifício vivo sacrifício vivo é um paradoxo porque sacrificar é matar como é que o sacrifício é vivo? Paulo está dizendo mata mas não mata de verdade isso aqui não literal o que é para matar Paulo? Colossenses 3,5 fazer morrer a vossa natureza terrena Romanos 8,3 esse pelo espírito mortificar os feitos do corpo então mortificação da carne não está ligado só ao jejum mortificação da carne domínio próprio é parte de uma vida de uma conduta diária mas o jejum tem um grande papel nesse processo eu costumo dizer que quem jejua com regularidade e frequência sabe que um chip muda na sua forma de pensar o centro de gravidade da terra puxa para baixo o centro de gravidade do reino de Deus para cima buscar as coisas são do alto pensar nas coisas são de cima todo o jejum prolongado que eu faço se tiver alguma coisa na minha lista de oração que envolve questões materiais eu não consigo chegar ao fim do jejum orando por aquilo perde a importância de uma forma e eu não vou dizer que Deus não quer fazer mesmo parando de orar eu tenho visto muitos milagres acontecer nessa área mas de alguma forma você olha para aquilo e diz não é importante algo muda dentro de você em 2018 quando Deus me chamou pela primeira vez a um jejum de 40 dias na água pensa num negócio que me deixou em crise crise pastor porque crise meu temperamento é colérico para quem não sabe o que é explico barraqueiro por natureza quase todo dia eu acordo eu falo para mim você é crente compote e é pastor às vezes eu olho para a direita o Espírito Santo está me vigiando dizendo fruto do Espírito de amor mansidão domínio próprio eu viro a cara para ele está minha mulher do outro lado seja doce meu amor só que durante 40 dias não só sem comer na água mas sem entretenimento com bíblia e oração gente pela primeira vez na vida eu me lembro ter passado um tempo assim nada e ninguém me irritava outro dia alguém falou não pastor o senhor não é tão estourado assim eu falei estourado não porque você não vê a lava do vulcão que eu tenho que engolir de volta mas eu e Deus sabemos o que eu passo com cara de paisagem do lado de fora tentando ser crente só que durante 40 dias eu não era tentado não é que eu tinha que engolir irritação nada me irritava era um negócio tão surpreendente que minha mulher quem conhece ela sabe que é um doce de pessoa ela tirava onda com a minha cara o tempo todo ela dizia quem é você quem está aí o que você fez com o meu marido que homem manso é esse que eu não conheço eu dizia amor não sei o que está acontecendo pastor qual o motivo da crise não foi boa a experiência a experiência foi boa a crise foi porque ela acabou com a minha desculpa o que a vida inteira eu dizia é o temperamento mas a parte boa da liderança do colérico estava lá pura o coração mas a parte ruim carnalidade a carne como diziam os antigos apanhando que nem cachorro sem nada que alimentasse ela estava se tribuchando e de repente eu comecei a perceber que você de fato entra num lugar onde a ofensa não consegue te atingir sabe quando nós começamos a entender a necessidade não só da mortificação da carne mas o jejum acompanhado da sua irmã gêmea a oração ele na verdade promove a consciência de uma outra coisa Romanos 8.5 fala sobre os que se inclinam para a carne e pensam e cogitam dela os que se inclinam para o espírito e pensam e cogitam disso honestamente eu não tenho todos os porquês mas quando Jesus relacionou o jejum com essa coisa de mexer na estrutura isso para mim basta ainda que ele não tenha dado os detalhes de como funciona Jesus diz em Marcos 4.26 o reino de Deus é semelhante a um homem que plantou uma semente e ela germina sem ele saber como eu e você não precisamos entender de germinação para ver a semente germinar a gente só precisa plantar a semente então não importa se é um engenheiro agrônomo com todas as especializações sobre germinação ou se alguém leigo como eu e você plantou vai germinar pelo arte de plantar não pelo conhecimento do processo então se Jesus está dizendo que mexe com a estrutura a gente não tem que entender todos os detalhes de como mexe a gente só precisa acreditar e praticar então a gente deveria ter um comportamento mais simples em relação a isso quem está acompanhando aí diga amém mas em terceiro e último lugar eu gosto quando quem que fez isso eu vou dar um abraço em você depois em terceiro e último lugar eu queria destacar algo importante a respeito do jejum e provavelmente aqui nós vamos deixar o leite passar para o alimento sólido quando Jesus diz que quando o noivo fosse tirado eles jejuariam a gente pensa apenas no começo do tempo do jejum com a ida dele aos céus mas Jesus de alguma forma ao relacionar o jejum com a sua ausência ele está dizendo da importância do jejum até o final da sua ausência até que ele regresse e eu quero fazer um link entre a importância do jejum e o tempo do fim que vai anteceder a volta de nosso senhor porque o tempo de jejuar é agora gente quando Jesus voltar nós vamos ter festa nós vamos ter bodas ele mesmo falou para os discípulos eu não vou beber do fruto da vida até que o faça de novo com vocês no reino do meu pai então o jejum é para o tempo da ausência dele não é para o seu retorno mas qual a relação entre o jejum e o retorno de Cristo eu tenho um desafio de resumir algo que não é necessariamente complexo mas é abrangente mas em Atos no capítulo 3 de 19 a 21 Pedro pregando o evangelho diz assim arrependei-vos convertei-vos para que venham da parte do senhor para que sejam cancelados os vossos pecados e venham da parte do senhor os tempos de refrigério aí diz assim envia-lhe o Cristo esse envia-lhe o Cristo não é a primeira vinda ele está anunciando o Cristo que já veio morreu, restou foi assunto aos céus envia-lhe o Cristo é a segunda vinda envia-lhe o Cristo qual convém que os céus recebam outra versão diz contenham até o tempo da restauração de todas as coisas como falou Deus pela boca dos seus santos servos os profetas aqui não importa a cronologia escatológica do tempo do fim do que cada um de nós acredita se tem tribulação se ele vem antes no meio depois não importa a bíblia diz que os céus estão segurando ele para que ele não volte sem que primeiro haja restauração não apenas de todas as coisas mas de todas as coisas que foram ditos pela boca dos seus servos os profetas então necessariamente precisa anteceder a vinda de Cristo a restauração daquilo que foi dito pelos profetas para mim há uma diferença entre o cumprimento do que foi profetizado e a restauração do que os profetas disseram porque há profecias que ao longo da história já tiveram um cumprimento parcial mas terão cumprimento replicado e essas profecias precisam chamar a nossa atenção em relação àquilo que antecede a vinda do Senhor e uma dessas profecias que não pode ser ignorada é a profecia de Joel capítulo 2 a partir do verso 28 e acontecerá depois disso que derramarei do meu espírito sobre toda a carne vossos filhos e vossas filhas profetizarão vossos velhos sonharão vossos jovens terão visões até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias mas ele também disse mostrarei prodígios no céu e na terra sangue fogo colunas de fumaça o sol se transformará em trevas a lua e sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos como o Senhor prometeu e entre os sobreviventes aqueles a quem o Senhor chamar quando você olha para essa profecia de Joel ela vem dentro de um contexto Joel começou falando a respeito de outras coisas entre elas uma restauração que Deus produziria no que dizia a respeito a fome a crise financeira a escassez de alimento ele diz restituirei as chuvas restituirei o que foi consumido pelo gafanhoto e no meio disso tudo ele anuncia o derramar do espírito quando você olha para os dias de Joel parte dessa palavra profética se cumpriu exatamente no tempo em que ele profetizou eu diria que especificamente essa parte que pode ser destacada está ali em Joel capítulo 2 a partir do verso 18 que diz assim então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo passado o Senhor respondeu ao seu povo eis que eles enviam cereal vinho azeite vocês ficarão satisfeitos nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações ele diz no verso 23 filhos de Sião alegrem se exultem no Senhor seu Deus porque ele lhes dará chuvas em justa medida fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas as eras se encherão de trigo os lagares transbordarão de vinho e de azeite restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto vocês verso 26 terão abundância de comida ficarão satisfeitos louvarão o nome do Senhor seu Deus que fez maravilhas em favor de vocês e a maior parte desses detalhes se cumpriu mas quando ele diz derramarei do meu espírito nós sabemos que em Atos capítulo 2 a partir do verso 11 no dia de Pentecoste quando o povo está assustado com aquelas pessoas agora cheias do espírito falando em outras línguas a Bíblia diz que Pedro se levanta para explicar aquele ocorrido e o que o apóstolo Pedro diz é o seguinte em Atos 2 ele relaciona o que está acontecendo aqui o que esses homens estão experimentando não é o que vocês estão pensando eles não estão bêbados sendo ainda tão cedo no dia mas ele diz isso é o que foi dito pela boca do profeta Joel e aí ele cita praticamente ipsis literis a palavra e acontecerá só que lá Joel tinha dito depois disso agora Pedro pelo espírito diz e acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne aí ele começa a falar das profecias das visões e diz o que está acontecendo aqui em Pentecostes é isso mas tem uma parte do que foi profetizado que não aconteceu no dia de Pentecostes o sol não se tornou em trevas nem a lua em sangue o grande e terrível dia do senhor ainda não veio embora eles passam a usar declarações como Paulo aplica aos romanos todo o que invocar o nome do senhor será salvo havia salvação havia derramado o espírito santo não se cumpriu tudo então vamos recapitular uma parte do que Joel disse se cumpriu nos seus dias a outra foi projetada para um tempo futuro nós chamamos muitas vezes isso de profecias de dupla referência quando você olha a profecia ao rei de Babilônia ou ao príncipe de Tírios aí as 14 Ezequiel 28 você vê Deus falando com pessoas e ao mesmo tempo não mais falando com elas quando ele diz você era querubim da guarda ungido estava no Éden evidente que Deus não está falando com aquele rei e sim é uma referência à queda de Satanás dupla referência pode referir a mais de uma pessoa pode referir a mais de um tempo então uma parte se cumpriu nos dias de Joel de forma literal outra parte vai se cumprir no dia de Pentecostes mas do que Pedro aplica porque ele não fala que a respeito do gafanhoto ele não falou daqueles outros aspectos mas a parte que ele aplica tem detalhes que não aconteceu mas os céus estão contendo Jesus até que haja restauração do que foi dito pelos profetas inclusive Joel ou seja aquilo que Joel disse que cumpriu nos seus dias que teve um cumprimento posterior ainda terá uma restauração a um cumprimento final e quando é que o sol vai se converter em trevas e a lua em sangue o próprio Jesus diz em Mateus 24 9 logo em seguida a tribulação daqueles dias o sol escurecerá a lua não dará sua claridade as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados então aparecerá no céu o sinal do filho do homem todos os povos da terra se lamentarão e verão o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória esse é o grande e terrível dia do senhor apocalipse capítulo 6 de 12 a 14 João diz vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo houve um grande terremoto o sol se tornou negro como pano de saco feito de crina a lua ficou toda vermelha como sangue as estrelas do céu caíram sobre a terra como a figueira deixa cair os seus cigos verdes quando sacudida por um vento forte e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola esses sinais estão atrelados à vinda do senhor mas foram profetizados por Joel então o que Joel disse se cumpriu nos seus dias tem uma parte que se cumpre em Pentecoste e há uma restauração do que ele já falou e assim como há o cumprimento do que ele disse e nunca houve essas coisas vão acontecer do lado de cá Joel diz acontecerá depois disso então a profecia que se cumpriu nos seus dias requeria deles uma ação primeiro aquela ação era o caminho necessário para pavimentar a intervenção que Deus traía então vamos começar pelos dias de Joel antes de falar de Pentecoste e antes de falar do fim o que é que Joel diz seria necessário quando você volta no versículo 12 de Joel 2 e diz ainda assim agora mesmo diz o Senhor convertam-se a mim de todo o coração com jejum com choro e com pranto rasguem o coração e não as suas roupas convertam-se ao Senhor seu Deus porque ele é bondoso e compassivo tardio irá-se grande misericórdia muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado quem sabe se ele não se voltará mudará de ideia e ao passar deixe uma bênção para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus toque a trombeta em Sião proclamem um santo jejum convoquem uma reunião solene reúna o povo santifique a congregação congreguem os anciãos reúnam as crianças e os que mamam no peito que o noivo saia do seu quarto a noiva dos seus aposentos que os sacerdotes ministros do Senhor chorem entre o pórtico e o altar e orem poupa o teu povo ó Senhor e não faças da tua herança o objeto de deboche e zombaria entre as nações porque hão de dizer entre os povos onde está o Deus deles e é depois disso que no verso 18 a Bíblia diz então o Senhor se compadeceu do seu povo e Joel diz se acontecerá depois disso depois disso o que? arrependimento santificação consagração com jejum vai virar o jogo isso foi o elemento necessário para produzir o cumprimento inicial quando a nova estação está chegando João Batista aparece com o estilo de vida jejuado e os seus discípulos jejuando com frequência Jesus antes de iniciar o seu ministério 40 dias de jejum e ele começa a preparar os seus discípulos dizendo vocês não estão no meu nível no jejum agora mas assim que eu for tirado porque tem uma promessa a se cumprir vocês vão ter que jejuar porque o jejum é um requisito e aí quando vem Pentecostes você encontra uma igreja que está jejuando e uma cultura de jejum que vem sendo praticada a minha pergunta a você é se isso foi necessário nos dois momentos de cumprimento da profecia que nos faz acreditar que no terceiro não será deixa eu trazer um último argumento eu sei que eu estou atropelando mas eu quero deixar a ideia principal mesmo que não tiver tempo para todos os detalhes em Joel 2.23 o senhor diz eu vou lhes dar as chuvas em justa medida o que é justa medida havia o ciclo natural das chuvas de acordo com o criador aquilo que o criador planejou e que a terra necessita esse ciclo estava desregulado essa era a razão da fome que eles estavam passando mas Deus diz para resolver o resto a abundância que vem o ciclo de chuva tem que ser arrumado primeiro então Deus diz eu vou fazer descer as primeiras e as últimas chuvas ou dependendo da versão a temporã e a serode o que eram essas chuvas a chuva temporã as primeiras elas amoleciam preparavam o solo para ser arado e receber a semente depois da semeadura havia um período sem chuva até quando estava se aproximando o momento da colheita vinham as últimas chuvas que eram sempre mais intensas e abundantes que as primeiras porque elas iam acelerar a maturação iriam potencializar uma grande colheita então Deus está dizendo para que haja grande colheita não pode ter só as primeiras tem que ter as últimas chuvas depois do intervalo sem chuva com isso em mente eu quero que você olhe o que Tiago declara no capítulo 5 17,8 portanto irmãos sejam pacientes até a vinda do senhor o que Tiago pediu paciência porque desde a primeira geração os crentes foram ensinados a viver na iminência do retorno do senhor outro dia eu vi uma pessoa falando não creio que Jesus volte na nossa geração falei se você não crer o problema é seu desde a primeira ele mandou cada geração esperar que volte na sua da onde é que você tirou o direito e decidiu que não é na sua desde a primeira ele mandou esperar que fosse porque ele queria que nós vivêssemos em estado de alerta e prontidão não é de desistência outro dia alguém falou você estão esperando a vinda de Jesus estão desistindo eu falei ué você não prega para os outros está pronto para morrer então você desistiu de viver o fato de estar pronto para morrer é porque a gente não sabe quando vai acontecer e não porque a gente não quer viver o fato de estar pronto para vir do senhor não é porque nós não queremos continuar aqui é porque nós não sabemos quando ele volta então tem que viver pronto quem está entendendo agora o texto diz o seguinte sejam pacientes porque eles viveram extremos segundo a texta no licença Paulo está corrigindo alguns quem não trabalha não coma porque esse povo Jesus está voltando mesmo não vai fazer mais nada desistiram de tudo eu na adolescência ficava pensando vai dar para casar vai dar para fazer nada Jesus está voltando gente vocês não tem noção quando era adolescente essa mensagem da vinda do senhor era mais forte que hoje e a gente estava assim quase desistindo de tudo mas depois de um tempo que as coisas foram passando Pedro escreve e ele já começa a dizer ei alguns estão zombando da promessa da sua vinda dizendo que tudo está igual no começo não aconteceu então agora já havia o outro extremo que era o desânimo quando Tiago está dizendo sejam pacientes ele está gerenciando essas questões aí ele vai dar um exemplo de paciência e ele diz assim eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas sejam também vocês pacientes e fortaleça o seu coração pois a vinda do senhor está próxima primeiro ele dá um exemplo para dizer qual a paciência que nós devemos ter a mesa do lavrador o lavrador não pode esperar só a primeira e depois tentar colher o fruto antes da hora certa ele tem que esperar com paciência as últimas chuvas e de seis também tem que ser pacientes mas para mim ele não deu só um exemplo para a nossa paciência na minha forma de entender as escrituras ele nos deu uma alegoria profética o senhor Jesus está guardando o precioso fruto da terra e ele não pode voltar antes das últimas chuvas ele tem que aguardar até que venham porque elas vão potencializar a maior colheita de todos os tempos da história para mim essa lógica está clara em segunda de Pedro 3.9 Pedro diz o senhor não retarda sua promessa ainda que alguns a julguem demorada pelo contrário ele é paciente com vocês não querendo que ninguém que ninguém pereça mas que todos cheguem ao arrependimento o único motivo da paciência dele é eu quero a maior colheita possível e eu preciso ser paciente porque o que vai gerar a maior colheita as últimas chuvas agora olha para a história da igreja ela começa com as chuvas do espírito o evangelho foi semeado em todo mundo mas de alguma forma a partir do segundo século nós vemos as manifestações do espírito começarem a minguar e se tornar raras a ponto de doutrinas como se sacionistas se desenvolverem para tentar justificar a falta da experiência mas depois de muito tempo de seca e eu e você nascemos num tempo privilegiado e a gente não percebe a diferença do que é do século XIX para o XX o que a igreja passou a viver na virada do século XIX para o XX vem um movimento pentecostal que espalhou sobre a terra que nem fogo em capim seco e Deus começou a restaurar manifestações que nós tínhamos lá no início que estavam faltando isso aqui começa a se caracterizar como um movimento de restauração dessas chuvas que foram dadas no início depois nas décadas de 60 e 70 movimento carismático como muitos chamam e a muitos nomes se enrompe novamente pelo mundo e é um novo ciclo e a gente percebe que a coisa subiu ainda a um outro patamar meu amigo deixa eu te dizer nós estamos para experimentar a maior chuva que essa terra já conheceu porque as últimas eram mais intensas e abundantes que as primeiras e elas são necessárias para a grande colheita que o lavrador está esperando agora se para o primeiro cumprimento Deus diz tem que ter jejum junto com consagração arrependimento santificação se aqui no segundo cumprimento isso foi necessário o que é que faz eu você acreditarmos que no último estágio não será necessário ao longo de toda a história e na bíblia o caminho do avivamento é pavimentado com santificação você vai ver movimentos de arrependimento de consagração e jejuns eles sempre estão lá eu acredito que Deus quer resgatar a cultura do jejum de uma forma como nós nunca vimos e sabe alguns desafios para nós como igreja há uma liderança de gente da minha idade ou mais que quase não praticou isso na vida e eu acho que já estão velhos demais para aprender porque há limitações até do organismo mas eu boto fé numa nova geração de líderes como vocês que vão ouvir o que o espírito está dizendo a igreja e vão perceber que é algo diferente extraordinário gente eu sei que o jejum assusta mas nos assusta por falta de conhecimento prático como eu disse no início eu morri de medo de morrer cada jejum maior que eu fazia eu ficava sempre com medo do que vinha honestamente depois de ter feito 3 de 40 depois de 7 dias tudo igual mas não estou encorajando ninguém a ser responsável eu não faço jejum prolongado sem direção do espírito e sem acompanhamento médico mas algumas coisas com o tempo que você vai descobrindo por exemplo quem já fez 3 dias de jejum sabe que é um sofrimento porque é um sofrimento que o seu corpo vai passar por um processo de desintoxicação e a maioria de nós não tem uma alimentação saudável a gente come um monte de processados industrializados e muitas vezes vou dizer a gente sofre à toa nós tínhamos um pastor na nossa equipe o Francisco que já foi para a glória ele jejuava períodos enormes ele dizia eu não sofro nada ele dizia vocês sofrem porque não se alimentam direito ele falou se quer insistir na dieta errada ele dizia pelo menos tenha um bom senso de desintoxicar primeiro então ele dizia para a gente alguns dias antes de começar tire carne vermelha tira os açúcares tira tudo aquilo que tem muita toxina tem gente que tem muita dificuldade por exemplo para parar o café não é meu caso mas alguns tem ele dizia eu tomo uma semana antes cavão vegetal que te ajuda na limpeza do intestino e aí depois de começar a fazer essas coisas a gente tentava do lado de cá e não tinha aquele sofrimento todo e aí você começa a descobrir que não é tão difícil às vezes só nós estamos fazendo do jeito certo por falta de informação porque a cultura se perdeu antigamente não havia necessidade de explicar essas coisas antes desse jejum de 40 dias no início do ano eu fiz 7 dias quebrando a cada 24 horas já tirei carne vermelha tirei um monte de coisa comecei o processo do uso de carvão vegetal também é bom ouvir um médico sobre isso alguns podem ter constipação outros o oposto diarreia no uso do carvão mas que ele limpa ele limpa depois de 7 dias quebrando a cada 24 horas eu passei 3 dias com suco detox pode depois ir para a água tive dor de cabeça nenhuma tive esse sofrimento não segundo acredite ou não nessa terceira experiência eu treinei até o 40º dia não estou falando apenas de cardio musculação pesada mantendo o mesmo ritmo porque o seu corpo vai ter energia eu estava lendo material Deus me disse estude o jejum como você nunca fez a teologia eu tinha quase esgotado o assunto fui estudar fisiologia encontrei um livro de um médico que dizia explicava a homeostase a capacidade de adaptação do corpo ele disse quando você para de comer seu metabolismo vai baixar você tende a ficar quieto porque a gente pensa tem que guardar energia ele disse com tudo isso o metabolismo baixou tanto e o seu organismo inteligente quer que a energia dure ele vai dosar a energia é por isso que às vezes alguém levanta rápido tem tontura minha esposa agora em março estava no sexto dia do jejum ela estava tão bem que esqueceu que estava jejuando estava deitado no sofá levantou correndo acordou no chão desmaiou porque o corpo requeria um nível de energia que a dosagem estava menor não correspondeu mas ele falou se você se exercitar você vai fazer o corpo entender que está precisando e se fizer isso todo dia ele vai jogar o jogo foi a primeira vez que eu não tive tontura no jejum eu tinha ânimo tinha disposição tinha domingo deu pra pegar quatro cultos no meio de dois de manhã e o da tarde da noite duas horas duas horas e meia de treino você começa com o tempo descobrir que não é tão complicado assim mas não comece eu sei quando a gente fala principalmente pra moçada e são oito e oitocentos não é nem oito e oitenta não comece fazendo loucura vá dando um passo de cada vez vá conhecendo os limites do seu corpo vá fazendo os testes mas eu quero te encorajar virá um tempo onde Deus vai resgatar a cultura do jejum e nós vamos viver coisas extraordinárias você recebe essa palavra em nome de Jesus é melhor entregar o microfone antes que me tomem pode demorar quando fala assim se não deixar ficar ruim pro organizador né eu quero fazer três perguntas pra você eu quero que você pense nisso antes de orarmos como podemos pensar em viver uma vida cristã plena sem o hábito do jejum considerando não só que Jesus disse que jejuaríamos a questão da estrutura e a importância disso pro tempo do fim como podemos pensar em agradar a Cristo sem a prática do jejum quando ele sinalizou esperar isso de nós e como podemos pensar em nos preparar pra vinda do Senhor sem a cultura do jejum o pastor o senhor está dizendo que Jesus não volta se a gente jejuar não ele não volta antes das últimas chuvas e elas parecem não vir se a gente não jejuar então entenda como você quiser quando a Bíblia fala sobre apressar o dia da vinda de Deus eu particularmente acredito que nós temos uma responsabilidade de corresponder com Deus e é um grito do coração de Deus para que uma geração se volte para ele nós temos valorizado demais o entretenimento Leonardo e Revenhill diziam que o entretenimento tem se tornado o substituto diabólico da verdadeira alegria porque embora não seja necessariamente uma coisa ilícita nós começamos valorizar tanto os prazeres naturais que nós perdemos a sensibilidade para uma outra dimensão de prazeres não estou dizendo da gente ir para o extremo de virar monge se isolar não é isso gente mas de alguma forma ao fugir do extremo do que alguns fizeram nós fomos para o outro lado quando Paulo fala aos casados que o único motivo que justifica uma pausa na intimidade no deleite do casal que de acordo com a Bíblia deve viver em avivamento ele diz é para se dedicar a oração sabe o que Deus está tentando dizer isso aqui é uma benção que eu dei para vocês é para vocês fazer fé e se alegrar mas se vocês viver só nisso aqui vocês nunca vão se tornar conscientes de um outro nível de deleite que é mais nobre é mais profundo é mais sublime do que aquele agora quando eu e você começamos a abrir mão dos deleites e começamos a entrar nesse lugar de silenciar a carne e a alma porque o jejum aflige a alma a consciência do espírito e das coisas espirituais é algo extraordinário os médicos dizem que a irrigação sanguínea que não desce para o estômago na digestão vai para a cabeça no jejum você fica criativo às vezes tem até insônia mas há uma diferença enorme entre você estar criativo todo jejum eu escrevo livro há uma diferença enorme entre estar criativo e a percepção de revelação da palavra que você tem isso aqui o ímpio que jejua pode ficar criativo mas revelação ele não tem algo maior para mim e para você meu Deus nós te suplicamos graça abre o nosso entendimento abre os nossos olhos ajuda-nos a entrar numa nova percepção da importância do jejum eu sei ó Deus que cada um tem a liberdade de decidir como se conduzirá nisso mas eu oro que eles também desenvolvam a sensibilidade para aquilo que o teu espírito deseja lhes orientar e lhes guiar em relação a esse assunto eu oro por um tempo onde o senhor resgate não apenas na nossa nação não apenas na nova geração de líderes mas senhor que possa ver um movimento global como o senhor tem resgatado elementos e fundamentos como adoração e oração que haja um resgate da cultura de jejum e que a mão do senhor possa nos guiar nessa nova fase não apenas de preparação mas de de fato a Deus adentrar num novo lugar da intimidade da comunhão do deleite com o senhor e de uma liberação daquilo que o senhor tem para fazer na terra nós oramos que venham as últimas chuvas que venha o processo de pavimentação do avivamento com consagração santificação arrependimento e jejum como sempre tem sido e que nós possamos ser parte de um povo que corresponda com o senhor e viva a cultura do jejum é a nossa oração em nome de Jesus amém 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 Legenda Adriana Zanotto